Então, pessoal, uma perspectiva oblíqua. Pra onde convergem os dois pontos de fuga? Ninguém? Eu. Houve um tempo no Brasil... Professor... ...em que era impossível ver filha de pedreiro, estudando em uma universidade particular. Não sei se a gente escolhe com dois ou com três quartos, hein? O que vocês acham? Ô, meu amigo, eu tava desesperado! Houve um tempo no Brasil em que era impossível ver família pobre sendo dona da própria casa. Senhor, aqui, ó. Houve um tempo no Brasil em que era impossível ver porteiro viajando de avião. Mas depois de Lula e Dilma, não existem mais pessoas invisíveis no Brasil. Na linha do horizonte. Sous-titrage Société Radio-Canada E aí Legenda Adriana Zanotto